Em autos, policiais penais interceptaram um motorista por aplicativo e um passageiro que tentavam levar, sabe o que é, gente? Drogas para um presídio. Ao vivo, o nosso repórter Tony Black tem as informações aqui dentro do Balanço Geral Manhã. Quais os detalhes, Black? Como é que foi essa abordagem da polícia com você? Olha, minha preferida, nós vamos saber agora exatamente tudo isso que você acaba de detalhar. E nós vamos trazer mais detalhado ainda. Eu estou exatamente aqui ao lado do Redinaldo Moreira. O Redinaldo Moreira é o homem da administração, é o homem forte da administração, das Jesus e policiais penais interceptaram, como bem você disse aí, um motorista de aplicativo. Ele ia, sabe para onde minha preferida, ele ia entregar drogas em uma das penitenciárias do estado do Piauí. E quem vai dizer que penitenciária é esta? Como tudo ocorreu? Quem estava ali com este motorista de aplicativo, porque, com detalhe, ele não estava só minha preferida, ele estava acompanhado de mais um homem que ia na moto. Ou seja, dando proteção a ele. Não é isso mesmo, Moreira? Bom dia, Black. Bom dia, três telespectadores da TV Antena 10. A polícia penal agradece o espaço que vocês colocam em estar colocando no nosso trabalho. No dia de ontem, é importante frisar para os telespectadores da TV Antena 10, que a polícia penal faz um trabalho de monitoramento das 17 unidades. Então, tudo que entra e sai nas unidades, nós fazemos um trabalho de investigação e de inteligência. E após o trabalho de investigação e de inteligência, foi feita a abordagem de um motorista de aplicativo e de um produtor de motocicleta que acompanha esse veículo. A ideia desses dois cidadãos era tentar introduzir celulares e entorpecentes na nossa colônia agrícola maior César, ali no completo estuário. Isso foi um trabalho de inteligência regional? Trabalho que é diário, é feito um trabalho de inteligência e de segurança dentro dos muros e fora dos muros também. E por determinação do secretário, nós estamos elevando o nível de vigilância e graças à eficiência e à expertise dos nossos policiais, conseguimos lograr êxito nessa operação e evitamos que celulares e drogas entrassem em nossas unidades. Então, daqui para frente, o trabalho vai ser dobrado, claro. Trabalho de inteligência, trabalho de fiscalização, trabalho ostensivo. A palavra de ordem nesse momento é de integração, as forças têm que estar integradas. A polícia militar e a civil na rua fazendo o trabalho delas e os tempos penitenciais, através da polícia penal, dando toda a retaguarda para que a sociedade tenha tranquilidade, que esses cidadãos como esse possam ficar dentro do tempos penitenciais. Reginaldo, você quer deixar um recado especial? A gente quer deixar um recado especial que a polícia penal está atenta e que nós não vamos tolerar esse tipo de comportamento. A manutenção da ordem, a disciplina, ela será garantida, que a polícia penal vai continuar fazendo o trabalho. Reginaldo, muito obrigado por esses esclarecimentos na sociedade do Estado do Tiauí e parabéns por mais um trabalho. Nós agradecemos o espaço e com certeza estaremos aqui mais vezes, trazendo mais oportunidade de arrendas positivas no centro penitenciais. Você não anda aí com turma dozeleiro, não? Não, eu estou tranquilo, eu sou um cidadão do bem, mas estamos aqui trabalhando. E agradecemos aí o trabalho que a Atena 10 vem fazendo, para a gente estar colocando o trabalho que a polícia penal desenvolve todos os dias. Muito obrigado, Reginaldo, ele que é o homem forte da administração, ele administra, portanto, os policiais penais do Estado do Tiauí. Rainha das Manhãs, Três Oliveira, minha preferida, volto contigo e daqui a pouco eu volto com mais informações. Comanda daí que eu fico por aqui. Combinado, viu, Tony Black? Combinado, informação privilegiada essa sua, viu? Volta, apura daí que você tem prioridade aqui dentro da nossa programação, é o nosso ilustre Tony Black, trazendo informações, trazendo fato para você. Que flagrante esse da polícia penal. Imagine o desastre provocado por esses ilícitos lá dentro do presídio. Gente, o trabalho da polícia penal é esse, é manter esses ilícitos fora do sistema prisional. Porque lá dentro também rola hierarquia, também rola essa briga entre facções. Você sabe disso. Vira e mexe a gente mostra aqui recentemente uma morte dentro do sistema prisional relacionada justamente a essa briga de facções. Então o trabalho da polícia penal é intervir realmente, é evitar que isso cresça lá dentro. Até porque estão presos. Eles devem permanecer presos e seguindo aí a lei. E a polícia penal está lá para manter a ordem pública. Que informação boa essa, né? Do trabalho da polícia penal.